Os moradores de Rio Sena, no subúrbio de Salvador, puderam correr atrás dos seus direitos com mais facilidade O projeto Defensoria Cidadã Itinerante atendeu o público da base comunitária do bairro e ofereceu orientações jurídicas, reconhecimento de paternidade, entre outros serviços Ivanildo não perdeu tempo e buscou solução para um assunto na área de direito de família Esse grande atendimento aqui no nosso bairro se torna uma coisa excelente para a gente É uma forma de a gente rever e ver que estamos sendo vistos perante outros órgãos públicos Dona Simone também tem uma situação para resolver Aqui foi melhor porque eu moro aqui perto e não gastei dinheiro de passagem Só este ano, mais de 900 pessoas já foram atendidas pela Defensoria Cidadã Itinerante As próximas ações serão nas bases comunitárias de Fazenda Coutos e São Caetano, durante os meses de setembro e outubro A gente traz a Defensoria para essa itinerância na base comunitária Para ficar mais perto da comunidade Para sim, inclusive, verificando se as outras facelas do Estado também estão presentes fazendo a sua obrigação As bases também complementam a ação de cidadania Uma vez que trazem para a comunidade essas ações, possibilitando inclusive uma maior proximidade A gente tem uma situação de cidadania A gente tem uma situação de cidadania